Não conseguiu me ouvir! Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Ah, mentira, você pode tá brincando com a minha cara! Tá me ouvindo? Você tá me ouvindo? É coisa difícil, meu... Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Ah... Tá me ouvindo? É coisa difícil, meu! Tá me ouvindo? 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 Sim, agora eu tô. Tá bom, tá ok, vamo nessa. Me fala quando for começar. Tá bom, vamo nessa. Tá até o pretão, beleza. Deus meu, tá até o preto final. Entendi, entendi. Ah, começou, começou, começou. Ok. Então, primeiro, nós encontramos um pouco de combustível. Depois, nós trazemos o combustível para a escravidão. E nos levamos. Nós levamos o combustível, acroso do gym, e nos levamos para os rafters. Depois disso, nós estamos em casa livre. Nós abrimos a porta e nos escavamos. Ok. Então, beleza, vamo nessa. Tá, vamo nessa, vamo nessa. Que porca! Eu acho que eu posso fazer algo assim. Sim, eu gosto disso. Ele está preso! Caralho, sim! Olha, eu fiz uma coisa! Bora lá com a Amber. Tá bom, ok. Então... Agora eu tô sozinho, então... Agora eu tô sozinho, mas ok. Vem aqui pra baixo, TJ. Tá, tá, tu indo, tu indo, tu indo, tu indo, tu indo. Bloca a mim, bloca a mim agora, bloca a mim. Agora eu tô falando. Bloca a mim, bloca a mim, bloca a mim. Então, beleza. Ok. Ok, vamo lá, vamo lá. Vamo lá, vamo lá. Isso é o lift. Eu vi, pai, corre, 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 corre! Eu não quero falar. Ah, eles são todas as pessoas! Eles são todas as pessoas! Corre, 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 corre! Não! Corre, corre, corre! Mas você, tipo, tem que ter que sentar por um momento. Tá, deixa eu pôr. Deixa eu pôr. Deixa eu pôr! Eu só pôr, mano! Ta ca, cê. Corre, corre, corre! Ajuda, coywave! Tui, tu,му! Pff... Deixo bem? её complicou, meu! Do de horrible Beispiel... E pela-dıada da gente! Repúblicaодão! Pff... Vai, corre, corre, corre... P coração. Pera, 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 pera. Tá, tá, corre, corre. Ajuda, ajuda, ajuda... E aí? Me lembra? Não! Tô indo! Finalmente! Vai! Corre! Corre! Eu acho que ele realmente veio em handy. Ok, ok. Aqui é um giant. Ei, não se escrape. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não se preocupe, eu posso ajudar. Olha aqui! Eu não me lembro. Eu não me lembro. Vá aí, asshole! Faça meu dia! Não, não, não! Por que sempre eu? Não, 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 não! Não, não, não! Não, 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 não! Estou dando aonde, Patz... Vai! Caio, 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 caio! Eu nem cem! Ei! Acabamos com ele! Vamos nessa! Aaaah! Cá é isso! Ahhhhh! Vamos nessa! Vamos nessa! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos nessa, vamos nessa. Vamos nessa, vamos nessa. Vamos lá! Vamos logo! Vamos nessa, vamos nessa! Ok, temos que encontrar o combustível para o cícero de cícero. Oh, caramba! Ah! Eu estou fora! Eu estou fora! Ele voltou. Ok, voltou, voltou. Então, cuidado, cuidado. Sim, eu gosto disso. Oh, 3-stop! Não, 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 não. Estou fazendo... Ok, é um prazer. Meu... E foi um Giant, Giant. Alguém morreu! Alguém morreu! Bruh... Ok, mano. Pode ficar de novo. Não há nada ali. Por quê? Não há nada. Não há nada. Não há nada. Não há nada. Eu acho que eu posso usar algo disso. Ok, vamos lá. Cuidado que ele pode aparecer. Vai para bater, é não. Vai para bater, não? Não há nada. Vai para bater. Vai para bater. Isso aí vai para bater! Vai para bater. Vai para bater... Vamos lá AAAAAAAA Ele tava atrás de mim O que você está fazendo? O que você está fazendo? Falei 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 Ele pegou ele de novo Falei Que me chianta Falei Vamos lá Falei 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 Eu tô logo bem ali pra cansar mesmo Vai, coge ele, coge ele, coge ele Ah, obrigada, obrigada Coge ele, coge ele, coge ele Ah, isso é mais caramba! Ah, boa, vamo lá, vamo lá Agora, isso é o que é melhor, Marty Ah, cara, acabou ele Corre, 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 corre Quer ir, amigo? Que chupada, minha cara! Que chupada Que chupada Aaaaaah Aaaaaah Não, 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 não... Nossa, ele tá muito low Ok, tá muito urgente, porque tá muito urgente pra acontecer bem, mas ok Ajaiteeee Eita! Flow! Aiyle Pra ele da manhã Estou fazendo algo Ok Ok, vou lá, vou lá, vou lá Vixe, mas é legal, urgente Eu acho que posso usar algo disso Ok Quem morreu, quem morreu de verdade Ele está de pé, ele está de pé Está de pé, de pé, de pé De pé, de pé, de pé, de pé Olha a cama Espera, espera Ok, vou lá, vou lá Vou lá, vou lá, vou lá Oh meu Deus Pegou, pegou Não F***, f***, f*** F***, f*** Oh meu Deus F*** 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 Não! Não! Meu cheiro. Ah, não. Ah, legal, legal. Eu ia morrer. Morri. Morri. Oh, god. Que coisa? Eu acho que vou mudar, vim. Isso é o que eu preciso. Ok. Ok. Ok, nós temos que encontrar o combustível para o Sizzler. Não é que eu quero fazer nada. Ah, vai lá também. Vai, 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 vai. Ok, ok, ok. Dê-me um minuto, eu tenho você! Obrigado, é muito tempo. Vamos lá. Vamos sair daqui. Vamos lá. Não tem um problema ou algo? Agora temos algo. O que é isso? Ah, shit, shit, shit! O que é isso? Oh, my god! 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 Ah, b***h! Ah, b***h! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Oh, meu f***ing Deus! Bem saiu! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Lá vou eu! E é agora, então. Feito bem-siga. Ah, não. Sai o vrô que merda. Tudo bem. Tá bom, né? Ok. Tchau, tchau, tchau.